Vou acabar de fechar a caixa aqui, mas eu já tirei as miniaturas, estou mandando só a caixa vazia com o menino, trouxe-lhe, você acha que eu vou mandar hot wheel? Eu vou mandar a caixa vazia, vazia, está vazia, está vazia a caixa, não vou mandar carrinho nenhum, brincadeira, o carrinho está aí dentro, está aqui dentro o carrinho, coloquei uma pedra, um tijolo aqui para o inscrito, brincadeira, o carrinho está aqui dentro, eu vou fechar aqui, agora a Martinha aqui vai escrever aqui para mim, vai escrever aqui, não, tu vai escrever lá o gato do japa, a Martinha vai pôr o endereço do menino aqui, vai pôr bem aqui, até que dia que chega aí será o japa? Não, nós vamos mandar de foguete, vai sair daqui assim e já vai cair lá na cama do menino, onde o japa mora? Solve galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo e galera, eu vou estar embalando aqui agora a miniatura que eu vou estar enviando aí para um inscrito, o japa né, ele ganhou na nossa primeira live aqui do canal, então ele ganhou aqui a miniatura, Eu vou estar embrulhando aqui e eu vou ver o que eu faço aqui, eu vou pegar uma caixa aqui de papelão, está bem grande aqui essa caixa e vamos ver como é que eu faço aqui Vou dobrar isso aqui, eu tenho que diminuir um pouco a caixa né, eu tenho que fazer uma montagem aqui e vamos lá, vamos é, vou colocar aqui a miniatura para a gente ver como é que vai ser Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, dobro aqui, dobrou aqui, eu dobro aqui, agora eu vou fazer um corte aqui no fundo Aí, fiz um corte ali, eu dobro para cá, dobra para lá, dobra para cá e o importante é a miniatura chegar inteira lá na casa do japa O japa, o japa acho que chama Bruno galera, acho que é Bruno, eu vou enviar aqui a miniatura para o Bruno, eu espero que ele curta aí a miniatura que ele ganhou E foi o seguinte galera, a gente, a gente fez a live e aí o que acontece, deixa eu cortar aqui ó, tomar muito cuidado aqui com o estilete Bom, vamos fabricar aqui uma caixa, é, na hora aqui, deixa eu ver aqui É, então a gente fez a nossa live e aí é, do nada eu decidi surtear uma miniatura, é, com uma brincadeira Eu perguntei a galera aí se ela adivinhava qual carro que a gente estava fazendo um unboxing naquele dia da live A gente estava fazendo um unboxing, né, então era para adivinhar qual carro que estava dentro da caixa, né E o japa adivinhou Então, ele está levando aí para casa Hot Wheels, top, eu acho que ele vai gostar Tá bom, vai ser surpresa, ele não vai ver Eu estou vendo aqui como é que eu faço aqui com a minha caixa que eu estou inventando aqui galera Eu tenho que inventar uma caixa aqui ó, essa caixa chegou miniatura recentemente aqui para a gente Então, eu estou, eu estou dobra de lá, dobra de cá E eu vou tentar montar uma caixa aqui, no tamanho certinho para a gente mandar o Hot Wheels Ó, a cartela do Hot Wheels está aqui dentro, tá vendo? Aí ó, tirando aqui para vocês conferirem Então, vai entrar aqui dentro da caixa, eu vou pegar a Durex ali agora Vou fitar isso aqui tudo aqui, vou fechar Espera aí, eu preciso de fazer um corte Eu preciso de fazer um corte aqui, né Eu tenho que tomar cuidado aqui na hora de fazer o corte aqui, não, não Por aqui sim, aqui ó Para não rasgar o meu negócio aqui da Espera aí, espera aí, espera aí, dobra O que eu tenho que dobrar? Eu tenho que dobrar aqui galera, ó Eu tenho que dobrar aqui Só que ela não está dobrando, se eu não cortar não vai dobrar, espera aí Deixa eu virar aqui, se eu não cortar isso aqui, assim ó Ó, o cara fabrica a própria caixa de correio É, a gente fabrica aqui nossa própria caixa Espera aí, dobra para cá Fechou ali Fechou aqui Aí a gente vem aqui e dá um corte aqui com muito cuidado Tá bom? Se você for embalar aí alguma caixa Pede ajuda Do paizão aí Ou da mamãe Para embalar com segurança Ó, ó, olha que legal que está ficando essa caixa aqui, hein Vai ficar até difícil pujar para abrir essa caixa, viu Vai ficar difícil você abrir isso aqui, hein, brother Vai ficar difícil A gente quer um trem difícil mesmo, ó A gente vai embalar essa caixa aqui Que o menino não vai conseguir nem tirar o Hot Wheels aqui de dentro Ah, japa Não esquece, hein Assim que chegar a caixa aí Faz um videozinho aí e manda para mim Ou então Posta lá no grupo Beleza Porque aqui é assim A gente A gente inventa a brincadeira E aí, sobrou um tanto de papelão aqui, cara Sobrou papelão demais O que eu faço aqui? Segura aqui o picape Segura aqui para mim Segura aí É porque o picape é leve Não está conseguindo segurar, não Eu vou precisar da tesoura, né Eu preciso da tesoura que eu tenho que cortar ali Nossa senhora Galera, olha isso aqui Acabou a minha tinta de febrada Na ponta da mesa, hein Ia cair de bico no chão Pera aí Ó, está aqui, está legal Está aqui, ó O fundo aí da miniatura Fundo da miniatura Não vou mostrar muito não Porque é surpresa O menino não vê Então está aqui, ó Surpresa legal Eu acredito que ele Que ele vai gostar Espero que sim E a galera Fica pedindo para a gente fazer Sorteio aí no canal, galera Mas por enquanto A gente tem que A gente tem que ter mais like aí no canal O canal tem que crescer cada vez mais Para a gente poder fazer isso, tá bom? Eu já tentei fazer aqui um sorteio uma vez E o inscrito, ele ganhou uma miniatura Só que ele não teve paciência não, cara De aguardar a miniatura chegar não Nessa época eu estava apertado, né Eu não estava com grana assim Com muita grana Então eu decidi fazer aí o sorteio Mas eu precisava de enviar a miniatura para ele E eu não estava com muita grana Então eu pedi para que ele aguardasse Que ele esperasse Mas além dele estar ganhando a miniatura Ele ainda me xingou, velho Ele me xingou porque eu demorei para enviar, né Me xingou Aí por fim ele falou uns palavrões assim Desagradáveis E eu acabei desanimando de Enviar a miniatura para ele Então ele perdeu, né Além de estar ganhando a miniatura Ainda me xingou Então, galera Eu desanimei desse negócio de sorteio, entendeu Eu meio que desanimei Porque eu fiquei chateado com o inscrito Entendeu Ele não teve paciência Para esperar Eu acho que na vida A gente tem que saber esperar as coisas, né Não é assim Ah, pá, pum E fez, pum E acabou, não Até fiz uma nova fala E pá, pum E já foi E pronto, não Não é bem assim, não Eu tenho que cortar aqui Eu tenho que fazer um Eu tenho que fazer um corte aqui Para dobrar o papelão O papelão não vai dobrar Sozinho É, eu tenho que fazer um leve corte aqui, ó Vamos tentar na mãozuna aqui mesmo Vamos lá, vamos lá Vamos tentar aqui assim, ó Deixa eu ver aqui Tá na reta? Pera aí, pera aí Acho que a reta é aqui, ó A gente faz um leve cortezinho aqui assim, ó Vai, 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 vai Até no final E aí o papelão dobra Olha lá, dobrou Tá vendo E aí o Wagner fabrica aqui a caixa Pô, já, pra não reparar a caixa não A caixa vai ser bem gambiazada aqui Mas o importante é a miniatura chegar inteira aí Beleza? Não esquenta a cabeça com isso não Ela tem que chegar inteira aí Então, 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 quanto mais dobra de papelão que eu fizer aqui, ó Então, quanto mais dobra de papelão que eu fizer aqui, ó Vai ser melhor, cara Vai ser melhor Porque sua miniatura vai chegar inteira aí Então, quanto mais Deixa eu ver aqui, ó Quanto mais papel dobrando aqui, ó Dobra papel de lá Dobra papel de cá O menino, o menino na hora que for abrir isso aqui Vai virar um quebra-cabeça lá pra ele Vai virar um quebra-cabeça Aí, tá bom Agora eu faço um corte aqui, ó Arranca essa parte aqui Porque senão chega de papelão Vou apagar o correio só pra levar papelão pro menino Ó, olha minha caixa como é que ficou bonita, galera Nossa, olha que caixa mais perfeita, hein Só que não, hein Ó, ó Deixa eu fazer aqui o manual pro japa Quando a caixa chegar aí, ó Você faz assim Você corta aqui Tira essa parte primeira Depois essa Depois desdobra pra lá Depois desdobra pra cá Depois desdobra pra lá E depois você vai e abre assim, ó Tchum Pra galera ver Opa, não vou deixar você ver, não Vou deixar você ver, não Mas, ó Repara aí, ó Que tá ali, ó Olha lá dentro, ó Ó, ó Olha lá Beleza Então vai aqui, ó Como é que era mesmo? Já até soltou um pedaço da minha caixa Ai, meu Deus A caixa já desmanchou antes de eu montar a caixa aqui pro menino Então tá aí, ó, galera, ó Primeiro Prêmio É do nosso canal Pera aí Coloca essa aqui pro baixo Isso Muita calma nessa hora Aí você dobra aqui Coloca essa por cima E o correio vai rir de mim com essa caixa Viu? Olha que caixa mais gambiazada Vai falar O que você tá Carregando aí, menino? Não Pera aí Deixa eu tentar tirar um pouco desses papel aqui Acho que não tem necessidade É Pera aí Acho que não tem necessidade dessa parte aqui, não Pera aí Essa parte aqui não tem necessidade Vamos colocar essa aqui primeiro Aí fechamos essa Aí nós fechamos essa Não, pera aí Pera aí Tá tudo errado aqui Meu Deus do céu Vai que tá enrolando pra Pra amarrar uma Uma caixa Pera aí Pera aí Eu já sei A gente dobra aqui Aqui, né? Depois a gente dobra aqui Aqui Aí a gente Não, isso A gente dobra aqui Depois aqui E depois aqui Assim ficou melhor, né? Então deixa eu embalar ali Pera aí Deixa eu embalar aqui Deixa eu pegar o durex pra embalar Pera aí, galera Eu vou fazer uma pausa aqui Pra eu pegar o durex ali pra embalar Não, não Vou fazer uma pausa não Pera aí Eu vou deixar aqui pra embalar Já peguei Já voltei, galera Já voltei com o durex Pera aí Deixa eu tirar aqui o durex E tá aí Agora vai chegar Hot Wheels Lá pro Japa Pro Bruno Deixa eu Passar aqui Uai Ia chegar a fantasma Lá pra ele O carro tá aqui Ô meu Deus do céu Ia chegar a fantasma Lá pro menino Ia chegar a Hot Wheels Fantasma Brincadeira, galera Agora não vou fechar aqui a caixa Viu aí que tá aí o carro Ó Tá aí, ó Show de bola Fechei aqui Ó Fechei aqui Fechei aqui E agora a gente passa um durexão Aqui em cima Aqui, ó Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Ai, eu não vou conseguir Homem não consegue fazer as coisas direito Ó, vamos lá, vamos lá Fechou? Pera aí Fechou aqui? Aí Fecha É, rapaz Mão trem abriu do lado de cá Meu Deus do céu Se eu trabalhar Se eu trabalhar de Embalador de alguma coisa Eu tô lascado Não vou ganhar nem pro café Ó, tá lá Ó, tá lá Ó os carros lá Ó, ó, ó Ó o carro aí, ó Hot Wheels Hot Wheels Chegando aí Chegando aí Por já Pra já Já Eu vou mandar De foguete Vai chegar de foguete aí Beleza? Bom, galera Videozinho bem simples É, só embalando aqui mesmo A miniatura Acabou que o vídeo Ficou bem grande É, brincando aqui Um pouquinho com vocês Aqui, tá bom? Enquanto isso Eu embalo aqui A miniatura do menino E é isso aí De vez em quando A gente dá a maluca aí A gente vai fazer uns sorteios Meio doido aí Fica atento É, nos vídeos Que quando menos esperar Você aí Do outro lado da telinha Pode acabar Ganhando Um prêmio Beleza? Eu acredito que ele vai gostar Assim desse aqui Que eu tô enviando pra ele Eu não sei se o Correio Vai aceitar a minha caixa, né? Será que o Correio Vai aceitar ela? Aceitar ela, né? Não é acertar ela Não vai acertar ela Aonde? Olha, tá sobrando Um pedaço da caixa aqui, cara Vou ter que cortar aqui, ó Olha que legal Eu ainda aproveitei aqui, ó Ainda aproveitei aqui O escrito, ó Frágil Frágil, ó Beleza? Se liga aí, Correio Não joga o carrinho, não Não joga o carrinho, não Então tá aqui, ó Essa caixa ficou bem grande, ó Couve aqui um carro Escala 1, 24 Aqui dentro E é isso aí Bom, ó Tá aqui a caixinha Ficou bonitinha desse lado, né, cara? Ficou bonitinha Bom, confessa aí pra mim Que não ficou bonitinho Galera, olha Ficou bonitinha minha caixa Agora aqui ficou bem feinha, né? Ficou bem feinha, né? Mas tudo bem Eu vou colocar aqui o endereço aqui em cima E o remetente aqui Então vai ficar mais bonitinho Tá bom? Então tá aí, ó Vai chegar a caixa lá pro japa Eu vou jogar a caixa assim, ó Eu vou jogar ela assim, ó Tipo assim, ó E aí o japa acaba com o vídeo aí O japa completa o vídeo Aí eu jogo assim E quando chegar lá na casa dele Ele faz assim Recebe a caixa Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Que o like Peraí, o like saiu feio, hein? Agora o like ficou bonito, hein? Deixa aquele like Que o like ajuda bastante O canal crescer cada vez mais Junto com vocês E até o próximo ganhador aí De umas miniaturas Hot Wheels Beleza? Então, fui! Acabei de fechar a caixa aqui Aqui, ó Dedicado, hein? Olha que caixa linda Olha, bacana, hein? Galera Reciclagem, hein? Essa caixa aqui, ó Chegou uma miniatura Com meu cunhado esses dias, né? Então, já aproveitei aqui, ó Frágil, né? Cuidado pra não quebrar o carro aí Do inscrito Viu? Aproveitei E fiz uma caixa maravilhosa Comenta aí Minha caixa ficou muito boa Não ficou? Ficou bonita Olha que linda, ó Não escreve Que trem fim Que trem fim Do outro lado é o Rivo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto